Telefórum? Programa Brasileiro? O que meu pai tá inventando agora, hein? Pois é, parece que meu pai ficou sabendo do sucesso que fez aqui no canal, as fitas que ele me mandou, contendo aquela série antiga e macabra que ele gravou quando era mais novo. É por causa disso, parece que ele decidiu me mandar mais um presentinho. O conteúdo dessa fita parece ser um pouco mais interessante. Esta fita cassete é propriedade exclusiva da Community TV. Caso você não faça parte de nossa equipe de editores, entregue-a na emissora imediatamente. E a fabricação de qualquer cópia deste material é expressamente proibida. Porque dessa vez não se trata de uma série, mas sim o antigo programa de TV brasileiro, chamado Telefórum. E ele me disse que o conteúdo desse programa brasileiro é tão macabro como tudo que ele já me mandou. Nós estamos lascados, mas simbora conferir essa fita. Tá, a gente finalmente tá no prédio certo. Você tá gravando, não tá? Bom, se essa gravação for no meio de uma penumbra que não dá pra ver um palmo na frente, então é, tá gravando. Ah, me dá um minuto. Deixa eu só tirar a tampa da lente. Ah, agora sim tá bem melhor. Então que deu pra perceber, essas duas pessoas estão dentro de um elevador. E pelo naipe dessa gravação, esse programa que meu pai assistiu é realmente de 1900, minha avó era sensual. Pronto, agora sim tá gravando. Beleza, é bom a gente ter o máximo de material possível. A gente tá indo pro sexto andar. Você pode apertar o botão pra mim, por favor? Aí o cameraman tem que vir aqui no painel. Ah, ele realmente tem que apertar o botão do sexto andar. E se o cameraman for um completo tapado e ao invés de apertar o botão do sexto andar, sei lá, ele apertar o botão do quarto andar. Não, cara, larga de ser besta. É pro sexto andar que a gente tá indo. É, cameraman, larga de ser besta. Por que que eu não andar direito aí, fi? Aí, agora sim o elevador começou a subir. O que que foi? Parece que você tá querendo me dizer alguma coisa. Aí o cameraman tem a opção de dizer três coisas diferentes pra ela. Não acha meio errado vir incomodar uma viúva. Eu tava só pensando no que aconteceu. E tu pegou autorização pra essa matéria? Dessas três opções, a que me deixou mais curioso é a segunda. Eu tava só pensando lá no que aconteceu. O que diabos aconteceu lá? O que aconteceu foi bizarro. Você não chegou a ver, né? Bom, só me contaram como foi. O que ele usou pra... Você sabe? Não, eu não sei não. Vocês param de ficar contando fofoca pela metade, caramba. Olha, sorte a sua. Eu não queria ter visto aquilo. Ter visto aquilo o quê, caramba? Quanta fofoca! Você viu, né? Ele chegou a passar uma fita pro Celso. Ah, ok. Esse programa de TV brasileiro que o meu pai me passou tá começando a ficar muito estranho. E você sabe por quê? Celso é o nome do meu irmão na vida real. E sim, eu sei que ele se parece com um ator de novela bíblica da Record. Você não precisa me lembrar disso, não. Celso? Você tá falando do operador de VT? Isso. Era pro Celso ter transmitido a tal fita. Mas não rolou. Questão técnica. Foi aí que, bum, aconteceu. Aconteceu o quê, caramba? Me conta essa história. Eu não tô entendendo nada. Opa! Eu acho que a gente chegou no sexto andar. Vambora. Tá. A gente quer o apartamento 608. É fácil de lembrar. Aí, eles podem seguir pro lado mais claro do prédio ou seguir pro lado dos sacos de lixo. Agora, por que diabos eu vou seguir um caminho que tá cheio de saco de lixo pedido? Eu não faço a menor ideia. Já tem que fazer esse trabalho de filmagem lazarenta. Ainda vou sair daqui fedendo a gambá putrefado, caramba. Eles vão seguir pro lado mais claro do corredor. E eles deram pra uma janela. Mas, na moral, galera, esse corredorzinho, essa janela de prédio, é a cara de São Paulo. Inclusive, dá pra ver aqueles prédios gigantescos dos anos 70 de São Paulo. Hum, eu acho que não é pra cá, não. Eu acho que a gente errou o caminho. Aí, eles podem voltar de onde eles vieram. Ou eles podem ir adiante porque dá uma tomada legal pra filmagem que eles estão fazendo. Aí, eles acabam chegando mais perto dessa janela. É, pelo que deu pra entender, esses dois profissionais estão fazendo uma filmagem de um programa que provavelmente tem alguma coisa a ver com algum assassinato macabro. Que é sempre um assassinato macabro. Você tem razão. Eu acho que a gente consegue usar essa tomada. Ela é bem boa. Mas eu acho que alguém tá vindo aqui pra fumar. Olha ali embaixo na janela. Tem um cinzeiro. Aí, eu não quero nem ver isso. Não encosta em nicotina fazem três anos. Vem, vamos seguir pelo corredor. Então, eles vão voltar de onde eles vieram. Que o caminho certo é o caminho do saco de lixo. E, eles chegaram no tal apartamento 608. Eu acho que a gente chegou no apartamento certo. É aquele ali, tá vendo? Tem um 608 de todo o tamanho em cima da porta. Tá, chegamos então. Bom, vamos nos preparar, ok? Pode filmar ela vindo atender a porta. Você vai fazer o seguinte. Você vai filmar ela vindo atender a porta e tudo. Mas, e aí? Eu toco a campainha. Eu bato na porta. O que fica mais legal no vídeo? E aí, rapaziada? Pra esse programa de TV, vai ficar mais misterioso se bater na porta ou usar a campainha? Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Então, vamos tocar a campainha. Tocaram a campainha. Olha, eu espero que a câmera não dê pau durante a gravação. O quê? Como assim? Do que você tá falando? Ah, ela dá uns paus estranhos de vez em quando. Apaga a imagem do nada, às vezes. Ou seja, a câmera provavelmente tá com um tinhoso dentro dela. Eu acho que me socaram essa porque eu sou novo no trabalho. Olha, vamos fazer essa reportagem. Aí, o Ferreira não vai te negar mais nada depois disso. Ah, então o cameraman é novato nesse lance de filmagem. Tá, vamos tocar a campainha de novo. Ô, atende aí, ó, véia do caramba. Ela não tá atendendo, bicho. E se ela não atender os dois, acabou a gravação toda. Se ela não atender, eu penso em alguma coisa. Duvido que ela tenha saído de casa desde ontem. Ô, minha nossa senhora. Toca a campainha mais uma vez. Atende, véia do caramba. Aê! Finalmente alguém abriu a porta e pelo naipe da pessoa... Eu preferia que ela não tivesse abrido essa porta. E o naipe dessa mulher, ela vai me causar pesadelo pelo resto da semana. O que vocês querem é que... Oi, você é a dona Martins? Nós somos do canal 8. A gente veio prestar nossas condolências à senhora. E precisa de câmera ligada pra isso? Essa Adriana tem um ponto, hein? Pô, eu tava achando que já era uma gravação combinada com essa tal Adriana. Ela só ia fingir que tava abrindo a porta como se fosse uma parada totalmente surpresa. Mas pelo visto é realmente surpresa. Ela não tava sabendo, tinha gravação pindóia véia nenhuma. Nós estamos fazendo um programa especial sobre o Walter. Uma homenagem, tipo uma retrospectiva, sabe? Ele trabalhou muito tempo lá. Então queríamos falar com a senhora sobre ele. Sobre o que aconteceu. Hum, sei. Muito bem, vocês podem entrar. Talvez seja bom mesmo falar com alguém. Mas olha as opções que apareceram depois que ela abriu a porta pra gente. Pensou rápido, hein? Ou homenagem? Ou ainda não acredito que ela engoliu essa conversa. Ou seja, o que a Juliana falou sobre ser um programa em homenagem a esse tal de Walter é pura mentira. Eles estão aqui pra outra coisa. Eu não acredito que ela engoliu essa conversa, hein? Sei lá, talvez ela esteja precisando disso agora. Vamos entrar. Antes que ela mude de ideia. Minha nossa senhora. Mano! Essa véia tá muito macabra. Ela paradona igual estátua no meio da escuridão com esses olhos arregalados. Tô falando que essa véia vai me causar pesadelo? Senhora Martins, muito obrigado de novo por nos receber. Ah, é? Eu acho que essa véia não tá muito papapo, não. Ah, então. O Silva vai filmar a nossa conversa, tá? Filmar ou pensar no seu caso? Oi? Vocês querem beber algo? Um chá? Um café? Ah, eu nunca recuso um cafezinho. Então eu vou lá buscar. Nossa senhora, essa mulher tá mal-humorada, viu? É, mas pelo que deu pra entender, essa tal pessoa que morreu e que tá motivando toda essa filmagem era marido dessa, véia. Então faz sentido ela não tá muito de bom humor hoje, né? Ela te deu uma baita rasteira, hein? Esquece isso. Vou dar uma xeretada enquanto ela não volta. Aproveita pra filmar qualquer coisa que chame a atenção. Tem muito material aqui dentro. Ah, que da hora, galera. Agora eles podem perambular pela sala. Quer dizer, na verdade, por essa parede aqui que tem um monte de quadros. Tá, vamos analisar esse quadro aqui. Olha quantos certificados aqui. Diploma de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialização em Comunicação. Walter era bem estudado. Eu acho que a senhora Martins também. Que desperdício. Como assim desperdício? Por que desperdício? Ai, seria uma pena se a gente só tivesse tomadas da mesma parede. Então vê se olha bem ao redor de toda a sala aqui, beleza? Ah, agora sim, eles podem girar pela sala inteira da velha. Tá, nessa parede que eles estavam, o único lugar que dá pra gente olhar é essa estante aqui embaixo. Mô, galera. Tem um cachorrinho bonitinho deitado no chão, fi. Cachorrinho fofinho, viu? Tem muito livro nessa casa. Alguma coisa aí te chamou a atenção? Ah, tem um volume mais puxado pra fora aqui. Deixa eu ver. O manual de eletrônica. Tá marcado numa página sobre tubo de raios catódicos da TV. E as páginas estão soltando. Raios catódicos? Que diachos é um raio catódico? Raios catódicos são feixes de elétrons produzidos quando uma diferença de potencial elevada é estabelecida entre dois eletrodos localizados no interior de um recipiente fechado contendo gás rarefeito. Ah! Entendi tudo agora. Agora eles vão pro lado. Tem uma TV de tubo de madeira. Se riscar duas pedras perto dela, provavelmente pega fogo. Que diachos de programa é esse que tá passando? Boa. Pega essa TV. Essa tomada vai ficar bem legal. Ah, essa TV tá meio estranha. Eu acho que caiu um raio aqui perto esses dias. Deve ter afetado a TV. Pensando bem, eu acho que foi bem no dia que o Walter... Você sabe. É, o Walter tá morto. Agora resta saber se ele morreu de morte morrida ou se ele foi assassinado. Ah, vai chover hoje? Não. Não é o que o galo diz. Olha. Ah, esses galos nem funcionam. Ah, talvez a gente use essa tomada depois pra dar um clima. Ei, eu tô ouvindo ela colocando água no filtro de café. Ela vai voltar logo, logo. Vê o que puder enquanto dá tempo. Tá, então a gente precisa focar mais rápido no que a gente vai caçar na casa do Walter. Vamos dar uma olhada nessa estante porque ela parece importante. A gente tem uns porta-retratos. Olha essa foto. Uma paisagem? Paisagem sem graça essa. E desfocada ainda. Tem história aí. Vai ser de um assunto interessante de puxar na entrevista. Tá, beleza. Beleza, vamos olhar essa outra foto. Aqui em cima parece ter uma espécie de troféu. Olha, um troféu diário. Ah é, o Walter ganhou esse pra uma matéria que ele fez nos anos 70. A dona da emissora achou que isso fosse colocar a gente no mapa, mas nem colocou. Emissora no local não tem chance contra as grandes. Eu achei até que fizeram lobby pra abafar a gente na época. Tá, vamos vir pra próxima parede. Aqui a gente tem um casaco grandão. Lembro do Walter comprar essa capa pra uma matéria. Eu acho que era num lago onde chove muito ou coisa assim. Ah, verdade. Ficou na minha cabeça porque ele meio que sumia dentro dela. Eu lembro que lograram ele em uns quentinhos cruzeiros pra vender capa de chuva do tamanho errado. Ficava ridículo. Mas ele fazia questão de usar pra valer o que pegou. Coitado. O café está quase pronto, viu? Nossa, acabou a vasculhação, galera. A véia voltou. Ei, você. Vai querer um? Claro. Tem que aceitar o cafezinho mesmo, filho. Fica à vontade. Então, você pensou no meu caso? Pensei. Vamos logo com isso. Ah, boa, galera. A véia vai aceitar que ela seja filmada pro programa. Ótimo. A gente vai começar então. Vamos filmar ela naquela poltrona ali, Silva. Essa véia, ela é muito assustadora. A cara dela tá sempre com esse olho esbugalhado e meio que na sombra, tá ligado? Ou se ela fosse um fantasma. Então, senhora Martins, você está pronta? Não. Mas, não importa. Ah, tá. Vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Estamos aqui com a senhora Adriana Martins, esposa de Walter Martins, nosso estimado colega que nos deixou de forma tão abrupta. Abrupta como, Juliana? Me conta como o véia morreu, por favor, Juliana. Ela concordou em nos conceder uma breve entrevista nesse momento tão dolorido. A própria casa aqui já mostra muito da vida de vocês, dona Martins. Aí agora, eles podem pegar de gancho as coisas que a gente analisou no tempo que ela tava fora. Tipo a pintura, a televisão, ou até mesmo a foto tremida na prateleira. Vamos perguntar sobre aquela foto tremida na prateleira. Aqui na sala, a senhora tem uma foto bem peculiar. Ah, aquela foi a primeira foto que eu tirei de nós dois. Instalei a câmera no tripé e preparei tudo pra tirar uma foto nossa. Aí, bom, surgiu um quero-quero, do nada. Eu acho que chegamos perto demais do ninho dele. Ele ficou furioso. Vou pra cima da câmera bem na hora da foto. Depois, voou pra cima da gente. Ficou isso aí. Nosso retrato. Sem nenhum dos dois. A grande fotógrafa aqui. Ele achou tão engraçado que resolveu remodurar. Eu também achava engraçado. E se a gente perguntar da televisão que o cameraman falou que tava agindo de forma estranha? Por que que ela tava estranha? O Walter dedicou boa parte da vida profissional à TV. Eu não pude deixar de notar o seu televisor. Eu, sim, faltou luz naquele dia. Caiu um raio horrível aqui perto. Logo depois da transmissão, meu coração quase pulou da boca. Pode ver que a TV não voltou ao normal desde então. Deixei ela ligada pra casa aparecer. Menos vazia. O dia que o Walter morreu, caiu um raio que estragou vários aparelhos e acabou a luz. Vamos perguntar sobre os certificados e diploma dos dois. Vocês dois são bem estudados, não são? Dá pra dizer que sim. Eu estudei bastante. História. Teatro. Teatro? Eu conheci o Walter ajudando ele numa oficina de oratória. Acredita que ele tinha problemas de fala? Dicção completamente travada. Hoje, ninguém percebe. A fala articulada dele foi presente, meu. É, tem muita coisa que a gente pode perguntar pra ela. Vamos perguntar agora sobre o galo do tempo em cima da TV. Como assim galo do tempo? Teve uma tempestade no dia da morte dele, não teve? Sim. Quer dizer, eu lembro do raio que caiu aqui perto. Bem na hora. Na hora. Olha, desculpa. Mas eu acho que eu não consigo continuar. Vixe, galera. Escolhemos um item sensível pra ela. Claro, dona Martins. A gente já tem material suficiente. Ele estava tão diferente. Tão nervoso. Eu nunca pensei que ninguém esperava a dona Martins. Eu ainda nem consigo imaginar o Walter empunhando uma arma. O quê? O Walter empunhando uma arma? Então será que ele... Não, não é possível. A arma? Que arma? Walter nunca pegou em arma. Opa, opa, opa. Essa história tá começando a ficar interessante, hein? A Juliana falou que ele pegou numa arma. Agora, a véia tá falando que ele nunca pegou uma arma. Vamos continuar vendo esse programa. Ah... A arma que ele usou, senhora. Na transmissão do programa. Ele não usou uma arma. Olha, eu sei que foi horrível. Mas eu vi quando ele disparou. Foi essa a história que o Ferreira te contou? Eu acho que agora aparecem três opções do que a senhora Martins pode responder. Não, me disseram que ela usou uma faca. Não, me disseram que ele tomou veneno. Não, me disseram que ele se enforcou. Será que a opção que ela escolher vai afetar o final desse programa? Tá, vamos escolher a primeira opção. Não me disseram que ele usou uma faca. Quê? Como pode? Meu Deus. Eu sabia. Desde que ele arranjou aquela maldita fita. A fita que ele tentou transmitir. O Celso examinou ela no estúdio. Acho que o filme tava queimado, coisa assim. Aquela não era a fita. Não é a original. Era uma cópia. Mano, de que fita é essa que eles tão falando? Será que é uma fita amaldiçoada que quem assiste morre? Já vi uma história parecida com essa antes, hein? E não termina nada bem. Sério? A original ainda tá aqui dentro da sua casa? Sim, ela tá aqui. Dentro da minha casa. Eu não sei o que ele viu nesse troço. Nem de onde ele arranjou. Walter até me fez jurar nunca assistir a essa maldita fita. Ele mesmo só assistia quando eu não estava em casa. Ou de madrugada. Mas eu acho que você vai querer ver, né? Pro teu programa. Olha, eu não acho uma boa ideia. Mas eu não tenho energia pra te convencer do contrário. Eu vou fumar lá fora. Eu não quero nem ouvir essa coisa. Então, pera. Tinha uma fita que o Walter assistia. E ela, aparentemente, tinha alguma coisa tão de errado que ele nem permitiu a própria esposa assistir ao conteúdo dessa fita. No dia que ele levou ela pro programa, era uma fita falsa. E a verdadeira, esse tempo todo, tá dentro dessa casa. E só o próprio Walter, que morreu, assistiu ela até agora. É isso! A gente tem uma reportagem e tanto nas mãos. Nossa, tá com cara de quem viu o fantasma. Você vai ficar pra ver a fita, não vai? Não, eu não vou não. Tô morrendo de medo. E agora, o cameraman tem a opção de ficar falando sim. Eu quero saber o que diabos é isso. Ou ele realmente pode dar o fora e não assistir a TV falando, tá doida? Eu vou dar o fora daqui. Mas, como tanto ele, eu e você somos um band curioso, a gente vai ficar pra assistir a tal fita VHS amaldiçoada. Ah, eu sabia que eu fiz bem te trazer comigo. Olha, faz o seguinte, me filma assistindo essa fita, ok? Assim, a gente vai ter mais tomadas. Depois, a gente insere a fita na edição, se couber. Chegou a hora, galera. A Juliana vai finalmente assistir a fita do Tinhoso. E a gente quebra, vai assistir também. Então, você tá tão lascado quanto eu. Tá, vamos ajustar aqui pra conseguir gravar tudo. Vamos dar play. Vamos gravar a minha primeira impressão e a gente resolve o resto na edição depois, ok? Mano, eu tô real nervoso com o que vai aparecer na fita. Pronto. Três, dois, um, vamos nessa. Tá começando. Ah, que lugar é esse? Não reconheço esse prédio. Nossa, mano, o que tá passando naquela TV, galera? Bagulho esquisito. Esses símbolos. Símbolos? Eu, eu quase... A gente diz alguma coisa? Aí o cameraman pode falar, olhar pra eles me dá dor de cabeça. Me dá uma sensação de déjà vu. Parece que eu quase consigo ler eles. Eu, real, fico me perguntando se dependendo da escolha que o cameraman fizer, vai dar um final diferente pro programa. Mas eu vou falar, parece que eu quase consigo ler eles. Eu acho mais misterioso. Mas ao mesmo tempo, não dá pra ler nada. Parece que eles se enroscam no seu cérebro, alguma coisa assim. Parece que tem um túnel agora. Agora, galera, eu não consigo ver nada porque a cabeça da Juliana fica na frente. Ai, mudou de tela. Que alívio. Ele entrou mesmo no prédio. Mas que lugar é esse? Eita, eita, eita. Tá dando zoom. Parece uma prisão, um shopping, um museu ou uma escola. Cara, não dá pra ver o corredor direito porque tem a cabeçuda na frente. Mas, pelas paredes, eu chutaria uma prisão ou uma escola. Eu vou falar que é uma prisão. Prisão. Dentro das celas. Aquilo ali é gente? Ei, ele tá passando direto por tudo. O prédio é esse, tão longo assim. Já decifrei a charada. Backrooms. O véio foi parar nas backrooms. Olha, tem alguém lá na frente. Tira essa cabeça daí, minha filha. Esse cara parece... Parece... Não, não, não. Me diz que é o cameraman. Parece o cameraman. Escuta, escuta, escuta. Que barulho macabro é esse? Parece quem? Tá entendendo o que tá sendo dito? Olha, eu vou aumentar o volume. Nossa, galera, olha esse barulho. Barulho mais desconfortável, bizarro. Foi mal. Eu achei que ia ter um plot twist. O cameraman, na verdade, era o assassino do Walter. Ia dar uma machadada na cabeça da menina. Eu acho que eu tô jogando um jogo de terror demais nesse canal. E a gente tem três opções. O que parece que tá sendo dito nesse áudio. Eu vou tentar escutar melhor pra ver se alguma dessas três opções faz sentido. É, eu não consigo entender nada. A única palavra que eu realmente entendi foi Oscar. Ou alguma coisa assim. Oscar? Alguém chamado Oscar? Ah, talvez. Não. Eu não consigo ouvir nada de Oscar. Não? Eu não consigo entender nada. Eu vou aumentar o volume de novo. Não, não aumenta não. Esse áudio é macabro demais. Agora apareceu um monte de mensagem esquisita da própria TV. E a gravação acabou? Quando aparecem essas faixas coloridas, é porque a gravação encerrou, não foi? E aí eu posso perguntar pra Juliana. Ei, você tá bem? E é o que eu vou perguntar. Juliana? Juju? Ju, minha querida? Você tá bem? A Ju não falou nada. Ju, Ju! Ju! O que aconteceu? Tá, apareceu a tela da programação da Community TV. E agora vai rolar outro VHS. Tá, estamos no prédio certo. Tu tá gravando? Peraí, isso não foi o que a Juliana disse exatamente no início do programa? E por que o nome da Juliana agora tá com dois Ns ao invés de um N só? Galera, eu tenho certeza. O nome dela antes era Juliana com apenas um N. Por que que tem dois Ns agora? Deixa só tirar a tampa da lente. Não me diz que eu vou voltar pro elevador. Galera, o que diabos tá acontecendo aqui? Por que que do nada, sem nem eu resetar o jogo, eu voltei pra dentro do elevador? A gente precisa ir pro sexto andar. Número do apartamento, 608. Mas pode deixar que eu aperto. Como assim pode deixar que eu aperto? Se o jogo simplesmente deu um looping e começou de novo, igual na primeira vez, a Juliana deveria pedir pro cameraman apertar o botão do sexto andar. E não ela mesma apertar o botão. Ela mesma apertou. E agora a gente tá subindo. Nossa, parece que você viu um fantasma. E essa frase que ela falou é diferente da primeira vez. E as opções mudaram. Aí agora o cameraman pode falar. É só um déjà vu. Deve ser o nervoso. Você parece diferente hoje. Mano, eu tô desconfiado que a Juliana tá no looping. Mas o cameraman não tá no looping. Eu vou escolher a opção. Você parece diferente hoje. Ah, é que eu mudei a maquiagem. Ah, tá bom, né? Vamos logo pro apartamento 608. Aí de novo, a gente pode ir pra janela ou ir direto para o apartamento 608. O que acontece dessa vez se a gente for pra janela? O que é que você tá fazendo? Vamos parar de desperdiçar tempo, por favor? Vamos, vamos. É igual na primeira vez o cameraman pode sugerir fazer uma filmagem dessa janela. Que seria bacana pro programa. Como vocês viram anteriormente. Só que agora ele também pode falar. Que bicho te mordeu? Porque realmente dessa vez a Juliana parece bem mais apressada do que da vez anterior. Que? Ah, eu acho que eu estou meio nervosa pela morte do Walter. Eu sinto muito, ok? Olha, eu entendo, mas se acalma, beleza? Claro, eu vou tentar. Vamos lá fazer entrevista, por favor. E aí a gente chega no apartamento 608 de novo. Chegamos, finalmente. E aí de novo a gente pode tocar a campainha ou bater na porta. Vamos bater na porta dessa vez só pra mudar? Pode deixar que eu falo. Ah, tamo batendo na porta várias vezes. A véia fantasma agora e que apareceu de novo. Boa noite. Oi, nós somos do canal 8. A gente veio falar com a senhora sobre o ocorrido. Não se importa se gravarmos, certo? Olha pra isso, galera. A Juliana tá muito mais direta agora. Na vez anterior, ela tava arrumando um monte de desculpas, fingindo que era uma homenagem pro Walter e tudo mais. E agora não é. Nós vamos te gravar e é bom que você aceite isso. Eu... A senhora quer falar a respeito do Walter, não quer? A senhora está com isso entalado na garganta, não é? Olha aí, galera. A conversa tá totalmente diferente. A Juliana não é mais a mesma. Ai, podem entrar. Talvez seja bom mesmo falar com alguém. Olha, você não tá forçando muito a barra? Eu não. A gente precisava investigar isso. Ela tem o resto da vida pra lamentar. Anda, entra. Nossa senhora, mas essa Juliana tá grossa agora, hein? Já vamos começar, minha senhora. Ah, vocês querem beber algo? Um chá? Um café? Não, obrigada. Bom, vou pegar algo pra mim, então. Essa Juliana tá tão esquisita que até a véia fantasma agora quer estar com medo dela. Não, vamos logo. Ai, droga, ela já foi embora. A gente vai ter que esperar ela voltar agora. Ah, eu... Vou dar uma olhada por aqui, ok? Ah, faz o que você quiser. Mano, a Juliana tá muito estressada. O que que é isso? Definitivamente, essa Juliana de dois N's, a versão tinhosa da Juliana de um N só. Ah, galera, eu tô ficando maluco. Na primeira vez que a gente entrou nesse apartamento, esse cachorro tava deitado dormindo no chão. Por que, diachos, agora ele tá em pezão, olhando com essa baita cara de desconfiado pra gente? Esse jogo tá cada vez ficando mais macabro. Dá pra clicar no cachorro? É, o cachorro tá desconfiado da gente. Ah, oi, Espoleta. Ele tá parecendo meio nervoso, inquieto, ou será assustado? Será que o cachorro tá detectando que tem alguma coisa errada com a Juliana? Eu acho que sim, hein? Vamos dar uma olhada no diploma só pra ver como é que a Juliana vai reagir. Olha quantos certificados aqui. Potter não era ignorante como a maioria dos repórteres lá da estação. Ah, entendi. É, essa mulher tá grossa. Agora na TV tá parecendo um passarinho preto na água. Eita, eita, eita. Eu cliquei na TV e apareceu o nome do programa, Telefórum. Tá aparecendo a tela ali, não dá pra entender nada? E colou o chuvisco de novo. E voltou pro passarinho preto do nada. Ah, eu não sei não, viu? Tem alguma coisa nessa TV que me dá nos nervos. Eu também. Ei, é um negócio bizarro em cima da porta da frente. Vai ali e tira. O que ela tá falando? Em cima da porta? Tá, parece uma espécie de ferradura. Ferradura não é pra dar boa sorte? Tá, vamos clicar na ferradura. Como é que é? Você me ouviu. Você alcança ali com o pulo, não alcança? Então, tira isso dali. Tá me dando nos nervos. Tá, calma, Juliano. Nós vamos tirar. Ah, não, galera. Posso perguntar pra ela que história é essa? Porque na boa, eu nem sou o cameraman e eu já tô ficando pistola por ele com toda essa folga dessa menina. Menina grossa do caramba. Minha mãe tinha uma igual em casa. Olhar pra esse negócio me lembra dela. Eu não quero lembrar. Então dá pra tirar isso dali? Não, eu não vou tirar, não. Você é sempre respondão assim. Ah, olha só quem fala. Menina folgada do caramba. É só um favorzinho, depois a gente põe no lugar. Tá bom, tá bom, eu tiro, caramba. Viu? Não caiu a mão fora, né? Ah, mas o que eu faço com isso? Qualquer coisa, desde que esteja bem longe de mim. Essa história tá muito mal contada, rapaziada. Sei não, viu? Ah, e sobre esse casaco na entrada? Impressão minha ou tinha um par de botas aqui quando a gente entrou? Ah, pronto. Ah, vai começar a entrevista agora, galera. Olha, eu acho melhor a gente ir direto ao assunto. Walter levou uma fita lá pro estúdio, mas ela não era original, certo? Olha que bizarro, galera. Na primeira vez, a Juliana não sabia que a fita era falsa. Se o que a gente tá assistindo pela segunda vez é realmente um looping, por que que agora a Juliana sabe que a fita é falsa? O original tá aqui dentro, com a senhora. Como você sabe disso? Nós investigamos a cópia que ele levou. Eu quero ver a original. Bom, sim, eu tenho ela aqui. A senhora sabe onde ele tirou isso? Vocês vieram aqui só por isso? Se eu soubesse, nem teria aberto a porta. Aqui, toma. Eu não quero ver essa coisa. Eu vou fumar lá fora. Me avisem quando eu tiver interminado. Caraca, essa entrevista foi bem mais rápida, hein? Ei, ela é uma viúva. O que que deu em você? Eu não tenho tempo pra isso. Mas, sim, você tem razão. Eu acho que essa história me deixou meio nervosa. Faz o seguinte. Vai lá fora e vê como ela tá. Melhor, faz uma entrevista. Você sempre quis conduzir uma, não foi? É só a chance. Vê se ela se anima a responder algo a respeito da origem dessa fita. Nó, então a gente vai deixar a Juliana assistir sozinho aquela fita? Vixe, não vem coisa boa disso, não. Ah, ela tá logo ali. Vou respirar fundo e vou lá falar com ela. Ah, que cheiro é esse? Não parece de cigarro. Não, se concentra. Se eu fizer um bom trabalho, posso, sei lá, ajudar a dona Martins a se sentir um pouco melhor. Pelo menos eu quero acreditar nisso. Ah, dona Martins? O que que você quer? Vocês já terminaram? Ah, ainda não. A Juliana tá vendo a fita. Queria fazer algumas perguntas pra senhora enquanto isso. Pro programa de vocês? Não deveria ser a sua colega fazendo as perguntas? Aí, galera, o cameraman, ele pode seguir o caminho do só tô interessado e me dá bem na minha profissão, ou ele pode seguir o caminho dele tá preocupado com a senhora Martins mesmo. Porque querendo ou não, ela acabou de perder o marido e a Juliana dessa vez foi extremamente grossa com ela. Na verdade, eu fiquei preocupado com a senhora. Eu já vi muita gente como aquela guria nesse ramo, por conta do Walter. Gente que passa por cima de tudo e todos. Enfim. Tá, eu aceito a entrevista. Mas é bom você pensar bem nessas perguntas. A minha cabeça tá pesando uma tonelada. Tá, então o cameraman, ele tem que pensar bem pra ele não afugentar a senhora Martins. Então se ele perguntar direto o que tem naquela fita, provavelmente não vai ser uma boa ideia. Então, que o cameraman comece perguntando como que ela tá se sentindo. Péssima. Eu não durmo desde... Você sabe. Mas isso não é de agora. O clima em casa ficou estranho desde que aquela fita apareceu. Eu assisti a fita várias vezes ao dia. Trancado no quarto. Dizia que estava quase entendendo ela. Mas nunca me mostrou. Mas... Nunca me mostrou. Ah, e a senhora sabe de onde veio essa fita? Não. Eu acho que ele recebeu um dia em casa. Mas eu não vi quem entregou. Walter colecionava filmes difíceis de encontrar. Gravações de programa. Eu pensei que era só mais uma. Só de pensar naquela sua colega. Sozinha na minha sala. Assistindo aquele troço. Embrulha completamente o estômago. Aliás, me diz uma coisa. Por que ela tá tão interessada nessa tal fita? Porque parece ser um elemento importante desse caso. Sim. Eu pra ver com a avidez que a sua colega pediu pra ver a fita. Pra ser sincera. Pensei que vocês fariam perguntas sobre o Walter. Eram colegas dele, não eram? Bom, esse era o plano. Ou será que não era? Você não acha que a sua colega tá meio... Meio estranha? Galera, faz sentido. Porque a senhora Adriana falou que antes do Walter morrer. Ele se trancou dentro do quarto dele. E ficava assistindo a fita o dia inteiro. Será que a fita tem a capacidade de manipular a cabeça das pessoas? Será que a Juliana veio toda grossa e voraz pra cima da fita? Pra assistir ela de novo porque ela já tá viciada no conteúdo da fita? Esse programa tá ficando bom demais, meu parceiro. Eu... Eu podia jurar que já vi ela antes. Pra ser sincera, eu acho que eu já te vi também. Aí tá vendo, galera? Eu acho que eles não tão no looping. Isso aqui é um segundo dia, só que eles não se lembram do primeiro dia. Talvez das vezes que eu fui ao estúdio. Eu... Olha, eu acho difícil. Eu comecei a trabalhar lá faz pouco tempo. Ah, então talvez seja por isso que você não me passa o mesmo ar que ela. Pelo menos não ainda. Ah, eu, minha senhora? É. Por que você está metido nisso, afinal? Bom, é o meu trabalho. Eu meio que não escolho as tarefas. Então você se omite. Entendi. Pô, senhora Adriana, não precisa ofender também, né? Não, não é justo descarregar todas as minhas raivas em você. Você não tem culpa de nada, sabe? Eu entendo. Não entendo a ideia de querer subir na carreira. O chamariz de uma matéria sensacionalista. Você também consegue ver, não consegue? Que nada de bom veio dessa fita. Dessa história toda. É por isso mesmo que a gente precisa investigar. Precisamos mesmo. É mesmo a busca pela verdade que está direcionando essa matéria de vocês? Ou é algo mais? Eu... Eu acho que eu quero saber. Bom, pelo menos você está sendo honesto agora. Olha, eu estou com dor de cabeça. Vê lá se ela já terminou. Aí se retire, hein? Por favor. Eu quero minha sala de volta. A nossa entrevista com a dona Martins acabou. E agora a gente vai voltar lá no apartamento pra ver o estado que está a Juliana. A porta está aberta. Ah, e o medo que eu estou de entrar dentro dessa sala. Juliana, você está aí dentro? Ah, não. Ah, não. O mesmo flash de novo. E a gente volta pra aquela cena da TV que eles trabalham, da community TV. Não, 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 não. Não me diz que vai começar tudo de novo. Não, 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 não. Não é possível. Não é possível. Eu preciso chegar ao apartamento. O apartamento? Qual era o número mesmo? Ah, 608? Sim. Era isso mesmo. Estava com alguém antes. Ju... Ju... Juli... Juliana. De preferência com N só. O que está acontecendo com esse cara? Será que da primeira vez foi a Juliana que foi atingida pelo clarão da TV? E agora foi o cameraman? Quem é atingido por esse clarão fica lelé da cuca? Como que eu vou esquecer dela? Parece mais difícil de lembrar a cada degrau. Aquela fita. O que eu vi nela? Eu assisti um pesadelo não gravado. Se ele não foi gravado, posso acordar dele? O apartamento. Foi lá que ela ficou. Peraí, então agora é o cameraman que está indo atrás da fita? Ele claramente não está bem da cabeça. E olha pra isso, galera. O corredor está todo escuro. Ele provavelmente vai invadir o apartamento da véia. Melhor eu gravar tudo. Tudo pode ser usado. A gente pode ir para a direita ou para a esquerda. Para a direita e para a janela. É sempre bom a gente olhar a janela antes. Tem um cheiro esquisito aqui. Já senti ele antes. Uai, provavelmente é o cheiro foda daquele lixo ali na frente, né? O quê? Agora é o cachorro que está no corredor da janela? O que o cachorro está aqui fora e não dentro da casa? Espoleta? O que aconteceu aqui? Porque o cachorro veio para cá. Hein, Espoleta? Cadê a sua dona? Parece que ele está evitando o apartamento. Olha a impressão minha. Ah não, ah não. Deu pau logo agora. Ah, bem que ele tinha falado, galera. Essa câmera começa com a catela preta do nada. Espoleta? Volta aqui. Ih, o Espoleta sumiu sem mais nem menos. O que diabos deu nele? Ele disparou o corredor adentro? Hã? Parece que ele estava deitado em cima de um bilhete. Galera, reza a lenda que cachorros são sensitivos em relação ao sobrenatural. Quando a Juliana estava estranha na última vez que a gente entrou no apartamento, ele estava em pé. Se o cameraman assistiu a fita e ele está estranho agora, faz todo sentido o Espoleta ter saído correndo. Aí posso verificar o bilhete ou ir atrás do Espoleta. Vamos verificar o bilhete primeiro. É um bilhete? Eu cansei e fiz o que não deveria ter feito. Agora tenho um pesadelo insensante no meu cérebro. Tenho um ciclo sem escapatório. E o que mais me assusta não é tão pior do que a vida que deixei para trás. Se alguém ler isso, não deixo o Espoleta sozinho. Meu Deus, é um bilhete da Senhora Martins. Porque se é um bilhete de alguém preocupado com o cachorro, só pode ser ela. E quando ela disse, eu cansei e fiz o que não deveria ter feito, provavelmente significa que a Senhora Martins finalmente assistiu a gravação daquela fita. Eu não sei vocês, mas eu estou muito curioso para saber o que diachos tem de fato nessa fita. Será que ela... Ela também? Ah, essas letras estão me dando vertigem. Espera. O cachorro! Para onde ele foi, afinal? Será que o cachorro entrou dentro do apartamento? Espoleta! Ah, e o cameraman vai entrar no apartamento. Ele tem a opção de ir embora, mas até agora a gente não fugiu em nenhum momento. Vamos botar o cameraman para entrar nesse apartamento escuro. É sério mesmo? Mesmo? Tá, eu vou. Percebi só agora. E é horrível. É a câmera que me carrega. E não o oposto. Velho, esse programa está ficando muito bizarro. Eu não sei nem dizer quando isso começou. Talvez há muito tempo. Talvez quando eu mandei a aplicação. Espoleta, eu vou entrar, hein? Meu Deus. A TV está toda rachada, fi. Eu quebrei não, hein? Não vou pagar conserto nenhum, não. Galera, presta atenção nesse som macabro. A gente pode ir para o lado? Tá, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nem aquela ferradura que estava em cima da porta. Tá. Tem uma outra TV no fundo desse quarto. E eu acho que dessa vez é a única coisa clicável. Com certeza, lá no fundo desse quarto escuro, está rodando a fita amaldiçoada. 3, 2, 1, simbora. Não, o Espoleta está ali. Ele não podia ver a fita, né? Não, Espoleta. O que você está fazendo perto da TV, velho? Tá, mas o que diabos tem nessa fita VHS? Ah, o Walter. O Walter que morreu. Caros telespectadores, boa noite. Em português. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente a minha última. E com ela trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão o bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha a assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso que tenham mostrado. Por isso, eu acho que todos sintonizem bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas. Isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E observem com atenção. É só isso. É só isso. Acabou. Ok. Incrível a gravação ter sido feita realmente em português brasileiro. Até porque é brasileiro esse programa. Mas a gente não vai ver o conteúdo da fita? É sério isso? Eu quero ver o conteúdo da fita, caramba. Tá, calma. Como vocês podem ver, nesse final, nós temos fitas de um filme VHS. E tem um último vídeo separado dos outros. Será que esse vídeo é a tal fita amaldiçoada? Vamos clicar para assistir. Lago dos Afogados? Essa parada não é de anomalia do catálogo Mandela? Esse programa tem alguma relação com o catálogo Mandela? Toda vez que rola esse sonzinho, ou tem a ver com o catálogo Mandela, ou tem a ver com alguma RG de YouTube. Eu voltei a fita da gravação toda para trás, até o momento que a gente chega no prédio escuro de novo. Dessa vez, primeiramente, eu quero ver o que tem no primeiro corredor à direita, que a gente não foi. Que porta é essa? Ela estava aqui antes? A porta não abre, mas tem uma grade ali. Aí o cameraman pode não ver o que tem lá, ou ele pode ser um grande curioso e saber o que tem ali. E é claro que ele é um grande curioso, ele vai querer saber o que tem dentro dessa porta. Mano, Juliana? Juliana, é você? Mano, que bagulho macabro foi esse? Era Juliana! Aquela mulher? Eu... Eu conheço ela? Que meus olhos não param de lacrimejar? Não adianta, não tem mais nada que eu possa fazer aqui. Como assim não tem mais nada que você possa fazer? O cabelo dessa mulher é igualzinho da Juliana, e a roupa dela parece muito uma roupa que uma repórter usaria. E por que ela está virada de forma tão esquisita para a parede? Se o cameraman não pode fazer mais nada, será que a mente dela já foi completamente entregue para a fita amaldiçoada? E se dessa vez, ao invés da gente entrar e ter acesso à TV macabra, o cameraman ir embora e não olhar para trás? Chega! Essa matéria! Estava tudo errado desde o começo! Aí ele pode escolher entre ir embora pelo elevador ou pelas escadas. Vai de elevador, meu parceiro, é mais rápido! Peraí, essa não era a porta com a grada esquisita? Onde é que estava a Juliana paradona na parede? Anda logo, anda logo! Beleza! Ele conseguiu sair do elevado... Essa não era a gravação da câmera dele? Ainda está filmando, é isso? Uma floresta? Mas... O que está acontecendo? Como assim? Nós voltamos para a porta do apartamento! A gente não estava tentando fugir, caramba! Tá, eu posso tentar ir embora de novo. Parece que essa fita amaldiçoada não volta ela mesma, mas sim todas as pessoas que estão envolvidas com ela. O cara tinha pegado o elevador e do nada voltou para a porta do apartamento de novo. Dessa vez, como ele já tentou ir embora pelo elevador, sobra só as escadas. As escadas? Eu encontrei as escadas. Vai dar para ir embora? Está descendo as escadas. Não, ele está voltando, está rebobinando! Ele está subindo de novo! Vem cá... Como assim? Essa fita VHS rebobina todo mundo. Ele estava descendo a escada e aí ele começou a voltar subindo de novo. Parece que não importa o que... O que foi isso que acabou de rolar? Eu acho que a gravação do meu pai também está amaldiçoada. Enfim, como eu dizia, parece que não importa qual escolha que o cameraman faça. No final, ele vai ser obrigado a entrar nessa sala e assistir a fita VHS. Porque a fita amaldiçoada tem total controle sobre a vida dele. Ele desce a escada para fugir, a fita faz ele subir de novo. Ele desce o elevador para fugir, a fita faz ele subir do elevador de novo. Não entra não, amigão. Pelo amor de Deus, não entra aí não. E aí, a gente tem de novo o Walter Martins fazendo aquela mesma gravação. Claro que é o espectador, boa noite. Falando que vai ser o último programa dele. Pois, se estão vendo isso, acredito que já seja tarde demais. As lentes deles já se tornaram nossos olhos. Tudo que vemos. Eu entendo o afã em buscar mais. Entender mais. Mas já sabe o que aconteceu comigo por tentar fazer o mesmo. Por que seguiu esse mesmo caminho? O que ele está falando com a gente? Bom, não importa. Já chegou a verdade do espectáculo. E ela tem um custo. Mas não precisamos pagar nada. Não precisamos nos submeter. Ouça. Eles não têm controle disso. Não entram. Desligue o vídeo. Vá embora. E não volte. Escapará por entre os dedos deles. A maior da CPU diz. Vá embora. Quero ir embora. Mano, essa fita foi diferente. Então mesmo depois que a gente vê o final do programa. Voltar tudo. A gente não estava voltando. Porque a mensagem final foi diferente da anterior. E como assim a gente vai desligar a TV? A fita não deixa? Mais uma parte desse programa que me chamou muita atenção. Lembra na segunda vez que a gente vai no apartamento. E a senhora Adriana vai lá pra fora fumar na janela. O cameraman vai até ela pra poder fazer a entrevista. E dependendo de como ele conduzir essa entrevista. A gente consegue uma parada bem interessante. Você também consegue ver, não consegue? Que nada de bom veio dessa fita. Dessa história toda. Até o momento. Não teve nada de bom mesmo. Sei disso melhor do que ninguém. Nesse caso. Não é melhor parar? Talvez. Talvez seja. Bom. Eu não quero essa matéria sendo veiculada. Estou te dizendo com todas as letras. Derruba a câmera. A senhora está falando sério? Pode dizer que a velha maluca te atacou. Eu não ligo. Aqui. Um empurrãozinho. Pra fora da janela. Aí agora o cameraman ele tem a opção de pegar a câmera que ele tá filmando tudo. Jogar pela janela e acabar com tudo. Vamos jogar só pra ver o que vai acontecer. Vai rebobinar, não vai? A câmera vai cair e vai subir de novo. Não, 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 não. O que aconteceu dessa vez, velho? A gente jogou a câmera pela janela ou não? Não, não pode ser. Voltou para o terceiro momento onde tá o cameraman sozinho subindo as escadas de novo. Ah, não, velho. Eu não acredito nisso. E se ao invés da gente ir primeiro até o cachorro na janela, dessa vez a gente ir direto para a casa. Pelo menos, com o cachorro não vendo o cameraman, talvez ele não saia correndo pra dentro da casa. Aquele cheiro estranho parece mais forte do que antes. Aí ele pode seguir o cheiro ou não. Vamos seguir o cheiro. Esse é o apartamento? O cheiro tá vindo lá de dentro. Ah, já sei. É cheiro de ozônio. Aí ele entra no apartamento. Ah, rebobinou. Quando aparece esse vídeo é porque rebobinou tudo de novo. E aí ele volta pros corredores do prédio. Meu Deus, essa fita tem total controle sobre esse cameraman. Não adianta. Não importa qual escolha o cameraman faça. Não importa qual caminho ele pega. Ele sempre volta pra esse quarto escuro. O cachorro tá do lado. E essa TV maldita vai tocar o VHS mais uma vez. Tá, mas tem uma última coisa que a gente pode analisar nessa fita. Vamos assistir ela mais uma vez. Quando a gente tá logo no começo do programa. E a Juliana pede pra gente clicar no sexto andar. Parece que em um dos vídeos apareceu o código T124. O que acontece se eu vir aqui nesse painel e escrever T124? Fez um barulho estranho. E é agora. Será que... Será que vai continuar normal? Não. Não é uma gravação igual as outras. Dessa vez eles estão indo direto para o apartamento 608. Nem deram a opção pra eles irem do outro lado do corredor na janela. Veio direto pra cá. Toca a campainha. Será que alguém vai abrir? Alô, de casa. O quê? O Walter abriu? Peraí se o Walter tá vivo. Essa cena em específico é uma gravação do passado? É. Ah, sim. Meu Deus. Olha quem está falando com ele. É o operador. Essa é a mesma tela que apareceu pra se comunicar com a Juliana quando ela foi atacada pela primeira vez. Senhor Walter Martins, está em posse de um aparelho de videocassete, não está? Ah, sim, eu estou. O que deseja? Eu tenho uma entrega muito especial para o senhor. Esta fita. Ah, então esse foi o momento que o Walter recebeu a tal fita. Mas quem é esse tal de operador? Qual é a origem dessa fita? Infelizmente, esse episódio do programa não explica. E até como vocês podem ver, a gente conseguiu destravar todas as cenas desse programa. Ou seja, a gente assistiu a esse programa por completo. Enfim, esse foi o Telefórum, o tal programa perdido brasileiro que o meu pai encontrou a gravação lá em casa. Eu acho que a gente conseguiu extrair o máximo de informação possível que esse programa tinha disponível. Pelo menos no que o meu pai conseguiu gravar. Então, eu infelizmente vou tendo que ficar por aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por mais que ele tenha sido um pouco diferente. Não foi uma gameplay de jogo. Foi uma gravação de um programa de TV brasileiro. Mas se vocês curtiram, por favor, deixem seu like. E agora, se não licença, eu vou botar esta fita para tocar de novo. Porque, sei lá, vai que eu encontro algum segredo, sabe? Eu preciso assistir. Eu quero descobrir tudo que tem nesta fita. Então, até mais. Eu vou assistir a fita aqui. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.